É o programa da tarde chegando aqui pela Record. Olha só, 850 mil imóveis às escuras, hospitais com atendimento interrompido, 180 semáforos não estão funcionando, prejuízos, as pessoas não conseguem trabalhar. Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, você conseguiria ter uma vida normal assim? Sem ninguém, né? Ó, eu tô aqui, por exemplo, Brito, agora com o Wellington, que ficou quantas horas sem luz, Wellington? Mais de 24 horas. Mais de 24 horas? Mais de 24 horas. O que você perdeu? Perdi alimentos, eu criava peixes, morreram tudinho, bastante coisa. Você conseguiu tomar banho? Nem banho eu tomei, tis. Ih, ficou fedido, então, é? Fedido, tis. Nossa, olha isso, gente, eu tô acendendo a luz com o meu celular, mas também, claro, se você tiver uma lanterna em casa, você pode iluminar assim. E aí, Brito, que situação, hein? É uma situação muito difícil, tem gente que não tem nem o celular, tem gente que tem que ir à luz de velas, tem que se virar do jeito que der. Agora, as coisas que você perde, o prejuízo que você tem, isso quem é que paga a conta? A gente vai continuar martelando, batendo nessa tecla hoje, porque são milhões de pessoas que estão perdendo há mais de 24 horas sem luz. Aqui na região da Grande São Paulo. No sul do país isso está acontecendo. E tudo por quê? Por causa das tempestades, das chuvas, dos ventos, mas acima de tudo, por causa do total despreparo das nossas cidades para enfrentar situações que a natureza oferece. Não justifica, claro, nós tivemos uma quantidade imensa de árvores derrubadas, né, por conta dos temporais, mas não justifica a falta de atendimento das companhias de energia elétrica nesse país. Que não estão preparadas absolutamente nada, absolutamente em nada para situações como essa. A essa altura do campeonato, nós já estamos falando, assim, de mais de mil árvores que caíram em São Paulo. Milhares de pessoas que ainda estão nesse momento aqui sem energia elétrica desde ontem. São mais de 50 horas de escuridão. Prejuízos para moradores, para comerciantes. Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo de um comércio aqui de São Paulo, uma região de comércio popular. na Zona Sul, onde o Carlos Cavalcante vai mostrar para a gente que o pessoal está contabilizando só prejuízo. Vamos ver essa reportagem agora? Vamos ver. O restaurante eleito um dos melhores da América do Sul e do mundo também não escapou. Ficou mais de 30 horas sem energia elétrica e muita comida foi parar no lixo. A falta de energia elétrica causou problemas também aqui no bairro Jardim Paulistano, área valorizada de São Paulo. Um dos restaurantes mais famosos da cidade, por exemplo, precisou contratar um gerador. Olha só, a gente percebe os cabos que vão até o quadro de força e só assim a cozinha pode funcionar. Os proprietários foram forçados a fechar para o almoço e a engolir um prejuízo de pelo menos 20 mil reais. Nas redes sociais, uma foto e o desabafo. Quilos de comida jogados fora, sem água nem energia elétrica desde ontem. E todos nós de mãos atadas, lançados à própria sorte. Nesta comunidade, mais escuridão e prejuízos. Geladeiras lotadas de alimentos estragados. Todo o sorvete do mercado derreteu. E o prejuízo agora? O prejuízo fica para mim. Porque o prejuízo só fica para o pobre, para a gente humilde. Sem poder usar a máquina de lavar, a roupa suja acumulou. E com o calor, ficou difícil dormir sem o ventilador. Às vezes eu durmo no chão. Por conta do calor, que ninguém aguenta dormir na cama. Arma rede na lavanderia. Meu marido dorme. Dona Eliane está preocupada com os medicamentos do marido para diabetes que precisam ser refrigerados. Sem luz, com a geladeira sem funcionar, como é que a senhora está fazendo? Coloca no gelo, com muito cuidado. Porque se o gelo descongelar e molhar a caça, também não pode. Tem que estar na temperatura certa. Seu Altair mora aqui na rua de cima. Todas as casas também estão sem luz. E ele disse que o problema é esse poste aqui. É isso mesmo, seu Altair? É, o problema é esse transformador. Porque na última chuva que deu, ele caiu a canelinha lá de cima que faz a ligação e quebrou. E é esse descaso. A gente liga, liga, liga e nada. Não adianta. É higiene, não dá para tomar banho. É a questão dos medicamentos que podem estragar. Os alimentos que você perde. Mas ontem aconteceu comigo, Brito. Eu fui tomar vacina, você sabe, eu sou piloto. E o piloto tem que tomar vacina constantemente. Fui tomar vacina para hepatite B. E cheguei no posto de saúde, ali no Morumbi. Eles disseram, olha, simplesmente a gente não vai poder tirar a vacina. Porque nós estamos sem energia elétrica. Há 18 horas. E o que acontece? A vacina estragou. O prejuízo é absurdo. Imagina a medicação. Imagina as pessoas que precisam de oxigênio nas ruas. Pois é. Nas casas que tem home care em casa, que precisam de equipamento, etc. E tal, nada. Nem nos hospitais. Ou melhor, nem os hospitais. A Eletropaulo respeitou. Daqui a pouco a gente vai mostrar o caso de um hospital, onde também não tem energia. E esse hospital, além de todo esse absurdo da falta de atendimento, disso que você comentou agora, ainda foi multado em quase 4 milhões de reais por não prestar o atendimento. Nós vamos entender melhor essa história daqui a pouquinho. Agora, quando falta luz na sua casa, você vai lá na geladeira, onde você coloca geralmente aquele imã, com os numerozinhos, bombeiro, polícia. E aí tem o numerozinho. Cada estado tem a sua empresa lá, que gera energia, e aqui em São Paulo é a Eletropaulo. Então, qual é que é o número da Eletropaulo? Alguém lembra aqui de cabeça? Ticiano, alguém lembra aí? Alguém sabe? Qual é o número pra ligar pra Eletropaulo quando falta luz em casa? Quem lembrar pode dizer. Ninguém. Eu tô precisando desse número agora. Ninguém lembra? O Eriton, você ligou pra quem quando faltou luz na sua casa? Minha tia ligou mais de 4 vezes, aí ele, cada hora, ele falava, ah, meio dia e meio volta, 3 horas volta, e nada de voltar. Ficou 24 horas sem energia. 24 horas. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Qual é o telefone da Eletropaulo, Brito? O número, inclusive, é bem simples o número. É 0800 7272 196. Ó, deve tá bombando agora. Um bezinho fácil de você guardar na cabeça, né? Nem na geladeira cabe de tão grande. Mas é pra esse número que a gente vai ligar agora. Sabe por quê? Porque a gente também é consumidor aqui. A gente precisa saber o que é que acontece. É se quando você liga para a companhia de energia elétrica. Vamos ligar lá. Se falta luz aqui no estúdio, a gente tá lá num shopping, tudo bem, a gente tá protegido. Mas se você tá no meio do seu trabalho, andando na rua, falta luz, começa uma chuva, uma tempestade, cai energia em todo lugar, você tá tendo prejuízo. Como é que a gente faz? Eletropaulo, atenção, tamo ligando lá, vamos ver como é que eles vão atender a gente. Se mesmo assim, você quer registrar a falta de luz de 22, para comunicar emergências como fio partido, acidente envolvendo posse de energia elétrica ou risco de incêndio 3. Olha aí, João. Aí você entrou aí na secretária eletrônica, por favor, eu vou pedir pra produção, né? Queremos falar com os atendentes. Vamos ver quanto tempo demora pra falar com os atendentes. Nisso, na minha casa, eu já tropecei naquela mesinha de centro, né? Já virei o pé ali na... Já se machucou, né? Tem gente aqui na plateia com histórias pra contar pra nós sobre falta de energia. Ô, Zé, tem essa moça bonita aqui, como você chama? Kylviane. Kylviane, faltou luz ontem também na sua casa? Faltou no meu serviço, menina. No seu serviço? E você ficou quantas horas sem trabalhar? Oito horas, mais ou menos. E você recebe por comissão? Exatamente. Quer dizer, não recebeu, né? Não ganhei, e fui trabalhar, né? E foi trabalhar e ficou lá sem fazer nada, no escuro. Exatamente. Que prejuízo, hein, Celso? Que prejuízo, hein, Rito? Pois é, esse prejuízo todo. Quem paga essa conta? Quem paga a conta do prejuízo? Quem é que indeniza você pelas coisas que estragaram na sua geladeira? Como é que funciona a lei? É isso que nós vamos abordar. Nesse programa aqui, você não perde, porque nós vamos mostrar como é que você faz pra se defender. E a Sabesp? E a Sabesp? Eu tô ligando lá, eu sou consumidor, tô sem luz em casa e tô ligando lá. Como é que tá andando o negócio lá? Ou parou a ligação? Parou? Continua? Eletropaula, que você falou, Sabesp. Eletropaula, Eletropaula. A Sabesp já é outro problema. É, Sabesp já é um outro problema. Hoje disseram, hoje eu ouvi alguém dizer, acho até que foi o governador, gosto muito do governador, mas hoje ele disse que a culpa é da Ana. Eu fiquei preocupado, mas a Ana Ritma, o que a Ana Ritma tem a ver? Ah não, a Ana é a Agência Nacional de Água, não sei o quê, que a gente tá tendo racionamento, ele admitiu que tem racionamento. Mas essa questão da água, vamos ficar só na luz por enquanto. Vamos ficar só na luz. A Sabesp e a Eletropaula. Vai ouvindo a história da Eletropaula. Para fazer o seu atendimento, para falar com um dos atendentes da Eletropaula, você precisa passar o seu CPF e o número do seu relógio. Só assim que eles vão atender. Olha o absurdo. Quer dizer, se você tem um curto-circuito em uma rua, caso de incêndio, o que você faz? Liga para o Corpo de Bombeiros e liga para a Companhia de Energia Elétrica. Não. Aí você fala, para aí, pera aí, me dá o seu CPF, me diz qual é o número do seu relógio, né? O medidor de energia elétrica e aí depois a gente vai te atender. Isso é um absurdo. Por favor, produção, eu quero falar, nós queremos falar sim. Passa qualquer CPF, nós queremos falar com atendimento. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu quero saber, na ponta, o que acontece com o consumidor. Como ele é atendido pela Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, que tem deixado uma quantidade imensa de pessoas sem energia elétrica. Para você ter uma ideia, a cada oito pessoas em São Paulo, a cada oito pessoas em São Paulo, uma ficou sem energia elétrica. Uma ficou. Quer dizer, é um absurdo o que tá acontecendo. E aí, o órgão de defesa do consumidor de São Paulo, o PROCON de São Paulo, foi e autuou o Eletropaulo. autuou por falta de energia elétrica no hospital em Osasco, no hospital maternidade, que tem prioridade. A legislação de energia elétrica estabelece prioridade para os hospitais. Eles fizeram vários protocolos e nenhum foi atendido. Aí vem a vice-presidente da Eletropaulo e diz o seguinte, presta atenção, nós tivemos uma falha. É, falhou. Ah, é? Não, eu quero saber o seguinte, falhou. Se o hospital tem um gerador, geralmente o hospital tem um gerador que é acionado automaticamente. Mas vamos supor que o gerador dê um problema e que nós temos, em uma maternidade, você tem vários partos seguidos. Como é que fica a situação dessas mulheres que estão dando à luz, nesse momento, sem energia elétrica? Como é que se vira o médico? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Apagão geral. Não se pode admitir isso nos dias que nós estamos... Nós estamos voltando à pré-história. Não pode ter apagão. Não pode. Tiziane, aqui na plateia tem mais gente sofrendo com esse problema em casa, né? Pois é, como você chama? Elaine. Elaine, o que você perdeu nesse apagão todo? Foram seis horas sem energia, né? No bairro do Tatuapé e eu perdi uma TV. Uma televisão? Sim, nessa ida e volta que fica, né? A gente liga, fica vai e volta, vai e volta, a TV queimou. Pifou. Pifou. E quem que paga essa conta? Aí que eu quero saber, né, Tiz? Você tem que comprar outra TV, então vai ter que comprar outra. Eu tenho que comprar no quarto, eu tô sem. Aí eu tenho que saber, né, a quem recorrer. Pois é, Celso, quando acontece isso, a quem a gente recorre? Pois é. Estamos recorrendo para a Eletropaula agora, mas agora não atenderam a gente. Pois é. Quando a gente tem falta de energia elétrica, a gente recorre à empresa de energia elétrica, que é uma só. Na verdade, é um monopólio. O que é um monopólio? Quando um só presta serviço ou fornece produto. No caso da energia elétrica, Brito, você presta o serviço e fornece o produto também. E tem muita gente numa situação pior. Além de acabar a energia elétrica, queimaram os seus equipamentos dentro de casa. Por quê? Porque houve excesso de energia elétrica. Energia volta com força demais, né? Picos volta com pico de energia elétrica. Ou houve, por parte dos trovões, das tempestades, né? Os raios que chegaram à rede de energia elétrica. Criou um curto dentro da casa do consumidor. Quem paga a conta? Você quer saber? Nós vamos contar já, já. Nós queremos falar antes com a Eletropaulo. Eu quero conversar com eles. E a conta é grande. E está aumentando cada vez mais. Nós vamos agora a Porto Alegre, onde o motorista escapou por muito pouco de ser atingido por uma das várias árvores. Lá no sul também, o mesmo problema é de São Paulo. Árvores que caíram durante uma tempestade na região metropolitana, lá da grande Porto Alegre. Um montador de móveis que estava preso no carro por causa da tempestade sofreu momentos de agonia. Com a força da chuva, uma árvore caiu em cima do veículo e por pouco ele não foi atingido. Árvores caíram por toda a cidade e 90 mil pessoas na grande Porto Alegre ficaram sem luz. Os maiores estragos foram registrados em canoas na região metropolitana. Mais de 100 casas foram destelhadas e, de acordo com os bombeiros, mais de 20 postes e árvores caíram. Algumas em cima de casas e veículos. Quando o oi começou a voar telha, tudo, eu tenho um carro ali, um poste em cima. Tem outro caminhão do vizinho que também está com um poste em cima. E assim a gente vai fazer o quê? Vai ter que correr atrás agora. Além de Gilson, uma proprietária de um estabelecimento comercial perdeu tudo. Quebrou vários carros da lavagem aqui, né? A tempestade veio depois de um dia de calor intenso. A temperatura oficial de Porto Alegre na tarde desta terça-feira foi de 36 graus. A umidade de 47%, mas a sensação chegava a 43 graus. Ah, é muito quente. Olha, quem está na praia está aproveitando aí. Com esse outro aparelho que mede a temperatura de superfícies, o asfalto passava dos 66 graus. Tão calor, não só no sul, aqui em São Paulo também. Que no Rio de Janeiro, Tiziane, as pessoas estão optando. Se criou uma moda agora de ir para a praia à noite. É o caso da minha mãe que está lá também. É mesmo? Está passando férias lá com meu irmão. Mais à noite porque não tem tanto sol, a pele, protege a pele. Não, e o mar está super quente. Pois é, e são milhares de pessoas que estão optando por isso. Ir à praia à noite no Rio de Janeiro, que inclusive tem iluminação na beira da praia. É o seguinte, nós estamos tentando falar com a Eletropaulo. Já faz cinco minutos que nós estamos pendurados no telefone para falar com a Eletropaulo. Então vocês estão vendo aí o que passa um consumidor para resolver o seu problema. A Eletropaulo, que é a companhia de energia elétrica para quem está pelo Brasil, aqui da capital de São Paulo, da grande São Paulo, mandou duas notas de esclarecimento. Duas páginas. Agora eu pergunto para vocês em casa, dá para ler duas páginas? Ainda bem que tem luz aqui, pelo menos isso. Dá para ler duas páginas? Não, não dá para ler. Ninguém lê nota de duas páginas. Então é o seguinte, a Eletropaulo tem o direito de resposta. E a gente preserva isso porque é constitucional, está na constituição do país. Então é o seguinte, eu quero falar com a assessoria de comunicação, de imprensa da Eletropaulo, para que eles expliquem tudo o que a gente quer perguntar. Porque não é assim que se faz. Alguém fala, alguém que escreveu tem o dom da fala também. Ou só se for uma pessoa com deficiência. Aí deve ter outra lá para responder pela Eletropaulo. Nós queremos saber da Eletropaulo o que é que está acontecendo. Por que existe falta de estrutura? A pendente da Eletropaulo na linha. Pera aí. Alô? Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, é o Celso Russomano. Com quem eu falo? Não entendi, desculpa. É o Celso Russomano, com quem eu falo? Tá, como é que posso ajudar o Celso? Não entendi. Eu não te entendi. Repete para mim, por favor. Tem que posso ajudar o Celso? Pode falar o Celso. Em quem que ela pode te ajudar? Bom, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para a Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Eu, o Brito e a Tiziane Pinheiro, aqui na Rede Record. E nós queremos saber o que é que está acontecendo, que a Eletropaulo demora para atender o telefone. Quando atende, diz que vai dar atendimento às pessoas e em duas horas vai voltar a energia elétrica, em três horas vai voltar e quatro horas vai voltar a energia elétrica. Cada vez que o consumidor liga é uma desculpa e nada se resolve e as informações são desencontradas. Eu queria que você me respondesse isso. Alô? Só mais um momento que a gente lê. Momento eu te aguardo. Vamos ver se você tem a resposta, né? É isso que a gente precisa. Então, a gente quer saber da Eletropaulo por que essa falta de organização. Eu estava pelas ruas e abordei, Brito, abordei um carro da Companhia de Energia Elétrica de São Paulo chamado Eletropaulo. E perguntei para eles o que estava acontecendo. Por quê? Eu vi as pessoas correndo atrás dos carros da Eletropaulo pedindo socorro. O pessoal vai de carro atrás dos carros da Eletropaulo pedindo socorro. Olha, na minha casa está sem luz. Pelo amor de Deus, eu não consigo falar pelo telefone. Dá um pulinho lá. A cada hora é uma desculpa. Assim que funciona. E aí o pessoal disse, olha, a gente não tem estrutura. Nós vamos falar a verdade para o senhor. Nós vamos falar a verdade aqui. Só, por favor, não fale o nome da gente. Porque eles estavam com o crachá. Não tem estrutura. A Eletropaulo não tem estrutura. Ela não tem estrutura em São Paulo para atender qualquer chamado numa situação como essa de emergência. Nem manutenção? Não tem. Eles têm pouca estrutura. Disseram para o Procon, disseram para o Procon, que esteve lá conversando com a diretoria da Eletropaulo, com a vice-presidente, disseram para ele o seguinte, para o Procon, nós estamos contratando funcionários. Nós estamos melhorando o atendimento. O que estão melhorando? O ano passado foi a mesma coisa e nada se resolveu. Várias multas foram aplicadas. A Eletropaulo já foi multada em 25 milhões de reais pelo Procon de São Paulo e não paga as multas. Não respeita o órgão público, não respeita o consumidor, não respeita ninguém. Eu quero saber da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ligar lá. A Ana. Agência Nacional de Energia Elétrica, para a NEL. Vamos saber da NEL, o que a NEL está fazendo em relação ao Eletropaulo. Porque quem fiscaliza, quem é o fiscalizador da Eletropaulo é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ligar lá para Brasília. Eu quero saber o que eles estão fazendo. O que que a Eletropaulo, por que que a Eletropaulo está descumprindo a lei? A nossa produção já está ligando para todos esses órgãos, para todos esses departamentos, para que a gente possa ter informações. Só mais um momento que eu vou transferir o senhor. Só mais um momento. Estamos aguardando. Essa é a Eletropaulo, a atendente da Eletropaulo. Olha o tempo que vai passando. Quanto tempo nós já estamos? Já estamos? Dez minutos já? Ligando lá para a Eletropaulo, tentando alguma providência? Tentando desde que começou o programa. Nove minutos e meio. Nove minutos e meio. A gente está ligando para todo mundo aí, porque é uma situação... Você falou, por exemplo, que teve um hospital que por falta de atendimento, provocado pela falta de energia, esse hospital foi multado. É uma multa de quatro milhões? A multa é contra a Eletropaulo, não foi o hospital que foi multado, não. A multa é contra a Eletropaulo. O hospital é o Hospital Municipal Maternidade Amadora Guiá, em Osasco. Eles ficaram lá sem energia elétrica. A Eletropaulo foi multada em 3.764.740 reais. Alô? Boa tarde. É o Celso Russomano com quem eu falo. Ah, não. É isso aí, ó. É isso aí, né? Gente, então... Vamos ligar de novo. A gente vai ficar sem resposta. Por que não querem falar com a gente? Pois é. Por quê? Nessa altura você já quebrou a mesinha da sala, deu uma trombada nela, já virou o pé, já aconteceu um monte de coisa e não resolveu. Será que tem esse problema na casa dessas pessoas que trabalham na Eletropaulo? Ah, deve ter, né? Quando elas estão fora da Eletropaulo. Então, eu vou te dizer o que os funcionários falaram pra mim. Diz. Olha, nós não aguentamos, nós estamos dobrando e dobrando o serviço, dobrando o serviço, nós não estamos aguentando. Nós tínhamos avisado a direção da Eletropaulo que não existia condição de atendimento, que as chuvas estavam chegando e que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu o ano passado. Só que as chuvas foram um pouco piores. Os alagamentos foram um pouco piores do que o ano passado. Moral da história, eles avisaram e ninguém tomou providência. Na verdade, o que a Eletropaulo está preocupada é em botar o dinheiro no bolso. Sabe por quê? Porque a estrutura que essa empresa tinha antes da privatização era muito maior. Foram o que os funcionários me disseram. Era muito maior. Tinha atendimento pra casos de emergência e situações de risco como a gente está vivendo. Agora, são poucos funcionários. O que interessa não é prestar o serviço de qualidade. O que interessa é botar o dinheiro no bolso. E como é que fica o consumidor? E as multas vão ser pagas? E o que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer pra resguardar esses mais de 800 mil consumidores em São Paulo sem energia elétrica? Eu quero saber. 800 mil imóveis. Se a gente multiplicar aí, não sei exatamente por que número, mas pelo menos 4 pessoas estão relacionadas a cada um desses imóveis. Então, cada unidade dessa é considerada uma unidade consumidora. Se você for multiplicar por 3, que é a média que você tem em cada unidade, né? Uma pela outra. 2 milhões e 400 mil pessoas. Ô Celso, agora eu fico pensando que eu até sou sortuda, porque na minha casa faltava luz durante duas horas apenas. Só que até ontem eu te fiz essa pergunta e você não me respondeu ainda. Que eu fui pagar uma conta e eu precisava imprimir a conta pra ir no banco pagar. Só que eu não consegui imprimir porque tava sem luz. E quem paga agora os juros que eu tive que pagar essa conta hoje? Exatamente. Todos os danos causados pelo prestador de serviço é ele que paga. Então, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, Tice? Desculpe, você tem razão, você me perguntou isso ontem e eu, naquela conversa toda que a gente estava tendo, acabei não respondendo. O que diz a lei em relação ao prestador de serviço? No caso da Eletropaulo, ela presta serviço de entrega da energia elétrica, ou seja, qualquer companhia de energia elétrica do país. Vamos... Ela distribui, né? Vamos deixar isso mais abrangente, né? Qualquer companhia de energia elétrica no país presta serviço, né? E fornece produto. Na prestação de serviço, e eu vou explicar qual o produto que eles fornecem, diz o seguinte. O fornecedor de serviços, olha aqui. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Isso significa o quê? Que mesmo a Eletropaulo não tendo culpa pela queda das árvores e pelo que está acontecendo, existe uma responsabilidade para com seus consumidores, tá? Então, olha lá. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos, aí é o que você está me perguntando, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. É porque a gente paga imposto, né? Então, veja. E vai pagar juros ainda de uma conta que era para ter sido paga segunda-feira e eu não paguei por falta da luz. Exatamente. E paga o imposto que o Brito falou em cima da conta de energia elétrica. Por favor, produção, vê se a gente consegue uma conta de energia elétrica para você entender quanto você paga de imposto em cima da conta de energia elétrica. Porque é um absurdo. Então, você ainda paga o imposto para que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora, fiscalizadora, fiscalize as companhias de energia elétrica. E o que está acontecendo aqui, lá no teu estado, no Rio Grande do Sul, que eu estive lá agora nesse final de ano, foi igualzinho. A Companhia de Energia Elétrica RGE, é isso? É RGE, acho que é RGE. A gente já levanta o nome. Também nas mesmas situações que a Eletropaulo está vivendo aqui. Eu quero saber do órgão fiscalizador, quais são as multas que estão sendo aplicadas, quais atitudes estão sendo tomadas. Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que cabe a intervenção administrativa. Eu vou achar aqui para vocês o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Ô, Celso, você sabe, enquanto você procura aí, você sabe que as pessoas, todos nós, estamos no mesmo bolo. É muita falta de luz, é problema de abastecimento de água. E essa questão do apagão atinge, inclusive, pessoas do nosso meio. Exatamente. Não temos na linha agora um colega nosso? Temos. Que quer reclamar, quer botar a boca no trombone, quem é ele? O apresentador Otávio Mesquita está no telefone e também está passando pela mesma situação de quase metade da população, né, Celso? Boa tarde, Otávio. Ok, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, meus amigos. O Otávio sempre com bom humor, né? Mesmo na pior situação, ele está de bom humor. É, sempre com bom humor. Agora, quer saber, Otávio, você está com bom humor, sem energia elétrica, é mesmo assim? Eu vou te mostrar uma coisa. Eu estou muito em meio de palma, viu, Brito? Eu estou na roça, porque, vou dizer, eu nunca vi nada parecido. Primeiro, bom, vocês ouvir. Um abraço para vocês, para o primeiro aviso. Olha, imagina vocês. Eu acabei de chegar de férias agora, estava nos Estados Unidos. E aí, a gente fica comparando, Celso. Está falhando, Otávio, está falhando um pouco o seu celular. Vê se aproxima de um lugar mais aberto aí para falar com a gente. Agora... Caiu, caiu, caiu. Vamos voltar a falar com o Otávio. Problema na luz, problema na água e problema no telefone. Só isso. Ele voltou de férias e os problemas começaram, né? É outro problema, telefonia celular, né? Mas olha só, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, as seguintes sanções administrativas, sem prejuízos de natureza civil e penal, definidas nas normas específicas. Então, a multa, o Procon de São Paulo já aplicou multa, está aplicando multa, como eu disse para vocês, já aplicou 25 milhões de reais em multas contra a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, Eletropaulo, e nada foi pago. Eles nem respeitam os órgãos de defesa do consumidor. Aqui, depois a conta está aqui para você mostrar. Enquanto você vai vendo aqui, Brito, vê aqui, aqui está estipulado o valor do imposto que está sendo pago. Está aqui, você vai achar aqui. E aí diz o seguinte, olha, dentre as sanções administrativas, cabe também caçação da licença de estabelecimento comercial, pode ser caçada a licença, interdição parcial ou total de estabelecimento comercial. Mas o que mais interessa a gente aqui, intervenção, olha aqui, intervenção administrativa. A Eletropaulo pode sofrer uma intervenção administrativa, sim, por parte do órgão de defesa do consumidor, para que a eficiência do serviço, que tem que ser contínua, de acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, volte a existir, porque a eficiência não existe. Olha lá. Ô Celso, olha aqui, essa conta aqui é de R$ 189,58, de imposto, só de imposto. Vamos ver se a câmera consegue pegar. É que a letra é bem pequenininha. PIS, PASEP, o outro, COFINS, o outro, ICNS, outros por lá. Então você vai, 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 vai. É o total aqui. É o total de valores. Dá quase R$ 50,00 dos R$ 189. R$ 180,00. R$ 50,00 de um só. Agora vai somando todos. Dá quase R$ 60,00 só de imposto. Só de imposto. Para R$ 190,00, só de imposto você está pagando mais ou menos R$ 60,00. Sim. Olha o absurdo. Quer dizer, está todo mundo mamando e você está sem o serviço. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, estabelece os serviços públicos e os permissionários dos serviços públicos. A gente já mostrou isso aqui e eu vou mostrar de novo para você entender qual é o seu direito em relação à falta de energia elétrica. Então diz o seguinte, os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, então a empresa de energia elétrica é concessionária de serviço público. Permissionários ou sobre qualquer outra forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto às essenciais contínuos. Energia elétrica é um serviço essencial, é um produto imaterial, a energia elétrica é um produto imaterial, você não consegue pegar, mas ela existe, tá? E ela é essencial à sua vida, essencial principalmente às pessoas doentes que dependem de respiração. respirador e esse respirador está ligado na tomada da sua casa para que a pessoa possa ter respiração mecânica. Isso não acontece só nas home care, na casa das pessoas, mas acontece também nos hospitais. O Celso, espera aí que enquanto você vai falando e explicando isso que é importante, eu vou mostrar aqui para a câmera o negócio dos impostos aqui na conta de luz. Olha só os impostos. R$ 189,58, essa é a conta total, o valor a pagar, tá? Aqui, tá vendo? Tá vendo aqui assim, ó? Tá, dá pra ver. Essa é a conta de luz. Total. De quem é essa conta aqui, hein? De quem é essa conta aqui? De uma pessoa aí da proteína? Eu acho que deve ser de alguém da nossa produção. E aqui, ó, e aqui, aqui tem discriminado do que que se trata. Então, só aqui são os tributos, tá vendo? PIS, PASEP, COFINS, ICMS, que somando tudo, 46,04 mais 5,55 mais 1,21, dá aí quase 60 reais, mais de 50 reais de multa, de multa, perdão, de tributos, de impostos, em relação a uma conta total de quase 190 reais. É muito imposto. É muito imposto. É muito imposto, a energia é muito cara, né? É muito imposto, a energia é muito cara. Bom, agora a gente voltou com a ligação pro apresentador Otávio Mesquita. Boa tarde, Otávio. Ok, Tissi, agora sim, pessoal, um abraço pra todo mundo aí. Um abraço. Otávio, o que que aconteceu com você por causa da falta de energia elétrica, cara? Conta pra gente. Pois é, em quantas horas você ficou sem luz, Otávio? Ou está sem luz, né? Olha, felizmente, pessoal, na verdade, boa tarde aos telespectadores aí da Record. Na verdade, o que acontece? Eu cheguei de viagem hoje, tava de férias, fiquei 10 dias nos Estados Unidos. Quer dizer, você já fica com o clima do estilo de vida americano, onde tudo tudo funciona. É inacreditável que esse país é fantástico, que a gente tem que dizer isso mesmo, não querendo fazer um comparativo. Chego em São Paulo, sou informado pelos meus funcionários da minha casa, que nós estamos sem água, sem eletricidade, há exatos três dias. Eu nunca vi na história desse bairro aqui, que é um bairro, esse bairro Morumbi é um bairro de classe média alta, vamos chamar. Imagina os outros bairros, o que as outras pessoas estão sofrendo também com isso, entendeu? Então eu não entendo. Eu pago um absurdo de conta de luz. A gente, se você atrasa um dia, você é punido, você recebe multa, você recebe comunicação. Agora, quero saber o seguinte, as geladeiras, tudo foi por água abaixo. Ah, você perdeu coisas, perdeu alimentos, é mesmo? Não, é tudo. Tudo, tudo estragado, Otávio. Então, eu antes, nos últimos quatro dias, quatro dias antes de eu chegar, quando eu viajo, eu limpo todas as geladeiras. Aí, mando fazer uma compra geral pra casa inteira, que nós somos uma família grande aqui. E aí, mandei encher toda a geladeira, obviamente de volta de férias, pra chegar em casa ter tudo tranquilo. Tudo no lixo, entendeu? É uma coisa absurda. E aí, você liga. Os meus funcionários ligam pra Elatropal e eles falam assim, ah, não temos previsão. Ah, não temos previsão. Eles nunca têm previsão pra nada. Pois é. A única coisa que tem bastante de previsão é a previsão do tempo. Isso tem um monte. Vocês estão ouvindo o depoimento de uma pessoa pública, Otávio Mesquita é um apresentador de televisão, conhecidíssimo. Otávio, qual o bairro que você tá morando, hein? Olha, eu tô morando aqui no Morumbi e esse bairro aqui de cima, que é o Real Parque, a informação, que é a única informação que eles fizeram, que faz parte do Real Parque todo. Ô, Otávio, só pra ter o conhecimento, é exatamente aí que fica a UBS, o posto de saúde, onde estragaram todas as vacinas por falta de energia elétrica. Nossa, eu sei. Exatamente, você mora perto da minha casa. É um absurdo. E a gente tá vendo o Otávio Mesquita, né? Que é um apresentador famoso, que perdeu também as coisas, que também está sem luz. Então, realmente, isso acontece com todo mundo. Otávio, obrigado pela tua entrevista aí, tá? Obrigado. E deixa que se resolve aí, né? Queria um abraço pra todos vocês. Te prepara aí pra... Literalmente, eu tô na roça, não sei até quando, mas vou sair dela. Tá bom, obrigado, Otávio. Pode deixar que nós vamos resolver, Otávio. Quero saber quem vai encher sua geladeira de novo. Um abraço, meu deputado. Não vamos resolver, não vamos resolver. SOS e Otávio Mesquita. Quem será que vai encher a geladeira dele de novo, Celso? O Otávio, o Otávio, o Otávio, o Otávio, o Otávio é um cara que tem condições de ir lá comprar de novo, mesmo que ele vá, acione, que é direito dele. Claro, todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem que fazer mesmo isso, acionar e ir atrás. Mas o Otávio vai resolver o problema. Porque ele é um cara privilegiado, tem um emprego, ganha bem, mora bem, etc, etc. Agora, você imagina, e eu vi uma senhora falando naquela reportagem do Cavalcante, ela disse assim, é, meu filho, o prejuízo só fica pro pobre. O prejuízo mesmo, que é ficar sem a energia e com todas essas coisas que depois não dá pra repor, porque não tem dinheiro pra comprar, é realmente... Pois é, tem pessoas que tem o dinheiro contadinho, né? Tem não, a maioria. A maioria. Você encher a geladeira depois pra repor tudo é uma dificuldade. É, e aí tem que ir atrás dos direitos. Na justiça, tem que virar a patrulha do consumidor, tem que ir no propão. E aí demora, né? E demora, e demora, e demora. E a pessoa tem que reconstruir tudo, porque a gente enxerga o prejuízo da enchente, do alagamento, da casa que desaba, da ponte que cai. Da árvore que cai em cima da casa. Mas essa repercussão dentro das residências, desse prejuízo da geladeira, das roupas, enfim, de tudo isso aí, a gente acaba só quando eles contam pra gente que nós ficamos sabendo. Pois é. É o seguinte, vocês viram aí a situação, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para mais de 160 países, ou seja, é uma das maiores redes de televisão do mundo, em cobertura, inclusive, nós tivemos todas as dificuldades que vocês viram. Ligamos lá para o atendimento da Eletropaulo, desligaram na cara da gente. Quando souberam que era a gente, desligaram na cara da gente. A assessoria de comunicação disse que não vai falar por telefone. Diz que a nota é essa, são duas páginas e eu vou dar o direito de resposta. Sim, vou tentar sintetizar isso para amanhã, porque é humanamente impossível ler duas páginas no ar. Eu acho que eles não sabem o que é televisão, eles têm que aprender o que é televisão, então não tem condição de ler duas páginas, mas eu vou dar o direito de resposta. Inclusive, está aberto aqui, franqueado aqui no programa da tarde, a hora que eles quiserem falar com a gente, explicar o que está acontecendo, quais providências a Eletropaulo está tomando, por que faltam funcionários, por que falta estrutura, não importa. Eles têm o direito de resposta. Nós vamos mostrar isso daqui. Amanhã nós vamos voltar com essa situação, voltar com isso. E, para você que está nos assistindo, qualquer pessoa que foi vítima de comida estragada, não conseguiu pagar uma conta, destruiu os eletrodomésticos, pifaram por falta, por picos de energia elétrica, qualquer pessoa pode entrar no Juizado Especial de Pequenas Causas e até 20 salários mínimos, 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Faz por escrito uma reclamaçãozinha. Vai lá no Juizado Especial de Pequenas Causas, dá entrada, o juiz vai julgar, vai condenar a empresa ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes, se você deixou de trabalhar, são os lucros cessantes, ou danos morais que você teve por falta de energia elétrica. Se todo mundo, presta atenção, toda audiência que a gente tem é importante para isso. Se cada um de vocês perder um pouquinho do seu tempo e for ao Juizado Especial de Pequenas Causas desmover uma ação contra a companhia de energia elétrica, nós vamos começar a ver resultado. Porque a hora que vier aquele enxame de ações, eles vão ter que contratar uma quantidade imensa de advogados para defendê-los, vão ter que pagar a indenização, vão começar a respeitar o consumidor brasileiro. Se fosse outro país, não seria assim, estaria sendo feito o que eu estou falando para vocês. Todo mundo ia atrás. Não importa se perdeu 200 reais, 300 reais, 4 mil reais, não importa. Essa é a mobilização, essa é a mobilização, é a cidadania, é as pessoas que colocarem os seus direitos. Ir para a rua, fazer protesto, é bacana. Exatamente. Mas aí quando você parte para a ação, a ação consciente, essa ação que o Celso está propondo aqui, aí é melhor. Vamos nos juntar, Brito. Vamos nos juntar, consumidores desse país. Vamos nos juntar. Está na hora de a gente dar um grito. Coletividade. Um grito de liberdade. Um grito de liberdade. A coletividade dos consumidores vai fazer com que os fornecedores passem a respeitar o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. E não importa o valor, né? Não importa o valor. Porque os juros, por exemplo, da minha conta foi pequenininho, mas eu vou atrás. Eu vou atrás porque eu tenho direito porque eu sou cidadã. Nós temos a melhor lei de defesa do consumidor do mundo. Só que nós temos que buscar os nossos direitos. E aí eles vão começar a respeitar a gente. Isso também é democracia. Isso também é democracia. Você correr atrás dos seus direitos. Fazer valer os seus direitos. É por isso que tem a Patrulha do Consumidor. Daqui a pouco a gente vai falar com o Carlos Cavalcante, que está numa área de comércio aqui em São Paulo, comércio popular, que está contabilizando prejuízo lá, na zona sul de São Paulo. Já, já ele vai falar ao vivo com a gente. Eu fico pensando, a gente está falando aqui em tragédias, em perdas, em prejuízos, mas também tem aquela coisa mais simples, o banho que ficou para depois, você não consegue nem fazer a higiene direito porque você não tem a água por causa do racionamento que foi admitido finalmente pelo governo do Estado. E não tem a luz por causa desses apagões aí, esse apagão geral que tem. A gente está vivendo numa época... Pô, para um pouquinho, parece até que nunca choveu aqui. Agora, ô, Brito. Parece que eles não se preparam para essa época do ano, né? Não se preparam. É sempre igual. Todos os órgãos de defesa do consumidor do país, os PROCONs, recebem reclamações. Então, existe uma quantidade grande de reclamações no PROCON de São Paulo. A multa vai aumentando à medida que nós vamos reclamando. Então, por favor, liguem para o PROCON, as pessoas que foram lesadas pela falta de energia elétrica, porque o PROCON vai receber essas reclamações e vai transformar isso em autos de infração. Primeiro a averiguação, depois o auto de infração, para que a empresa sinta no bolso e comece a respeitar a gente. Só sentindo no bolso, gente. Vão respeitar a gente. E agora, ao vivo, Carlos Cavalcante está na zona sul de São Paulo. Comerciantes, moradores ali tiveram muito prejuízo, estão contabilizando por causa desse apagão da energia elétrica. E eu vou falar com o Cavalcante agora. Ô, Cavalcante, tudo bem? Já voltou a energia aí ou continua as escuras? É incrível. Nós estamos na Vila da Passa, aqui no extremo da zona sul de São Paulo. Brito, depois que os moradores ameaçaram chamar a equipe de reportagem, é que a luz chegou por aqui. O interessante é que metade da rua tinha energia elétrica e a outra metade não. É um bairro onde moram muitas pessoas idosas, pessoas que precisam de assistência médica, pessoas que necessitam de hospitais aqui da região que ficaram sem energia elétrica, os que não tinham geradores e muitas empresas também. Agora, dá para contabilizar os prejuízos aqui que as pessoas tiveram. E muitas pessoas tiveram, inclusive, a preocupação de ligar para a ouvidoria da Eletropaulo e, infelizmente, foram jogadas de um lado para o outro. Uma situação revoltante. A Silvana Maria, uma dessas pessoas, está revoltada, acompanha o programa atentamente para saber como proceder. Agora, a verdade é a seguinte, foi uma decepção enorme diante de tudo o que aconteceu. Um abandono de vocês aqui, um caos. Não, total. Desde domingo, sem energia, a gente liga, eles falam para ligar na ouvidoria, depois fica falando para a gente ligar na Eletropaulo, fica esse jogo de empurra-empurra. Eu tenho comércio, eu perdi tudo, o prejuízo foi enorme. E aí, como que a gente fica? E a situação, Brito, você, o Celso, Tiziane, todo mundo, você de casa, vai poder ter uma ideia daquilo que as pessoas sofrem quando uma situação como essa, um apagão como esse, cria uma situação de vergonha. Ô Carlos, só quero fazer uma pequena intervenção aí, para explicar para ela, eu gostaria que você explicasse para ela o seguinte, que ela, mesmo sendo um comércio, ela é consumidora da energia elétrica, ela tem direito de buscar o Juizado Especial de Pequenas Causas, juntar todo o prejuízo, as notas fiscais de todo o prejuízo que ela teve, e entrar com o pedido de ressarcimento do Juizado Especial de Pequenas Causas. E eles vão ter que pagar essa conta, porque é responsabilidade da companhia de energia elétrica a continuidade do serviço. Tudo bem, a gente entende que a árvore caiu, etc. Mas a demora para o restabelecimento da energia elétrica, isso é falta de competência. Pode ficar para ela. O Cavalcante, só colocando um adendo, somando aqui, a gente entende que a árvore caiu, o que a gente não entende é como é que deixaram as árvores ficarem nesse estado em São Paulo, e aí começaram a cair mais de mil árvores. Aquela história da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, que proíbe e multa qualquer consumidor que podar uma árvore. E aí é o seguinte, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo ficou com medo de ser multado, ninguém mais poda árvore nenhuma, as árvores estão caindo por falta de fiscalização. Aí vale a gente conversar com o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo para saber por que não é feita a fiscalização e não é feita a tosa das árvores como a lei manda. E muitas vezes os consumidores até avisam que a árvore vai cair e nada. Ninguém quer podar nada porque senão leva multa. Aquela senhora que nós mostramos ontem, que a tosa aí é poda da árvore. Aquela senhora que nós mostramos ontem, que teve quatro pessoas feridas, porque caiu uma árvore gigante em cima da casa dela, destruiu a casa, não tem onde morar agora. E ela tinha avisado para fazer a poda. Cavalcante, eu estou vendo essa senhora muito abatida, muito indignada, porque ligou na ouvidoria, que é 151 o número, ligou na Eletropaula e nada. O que ela perdeu? Ela perdeu praticamente tudo. Ela tem um comércio aqui, ela tem um restaurante, uma pizzaria, perdeu praticamente tudo. E você tem direito, que o Celso está falando, você já estava ciente disso, por conta do programa, da tarde da Patrônia do Consumidor. Você vai procurar o Juizado de Pequenas Causas, outros órgãos aí, para você poder recorrer. Está certo? Você já está ciente disso. Não precisa de advogado, viu? Dessa necessidade é o seu direito. Não precisa de advogado. Agora, olha só a situação aqui também, viu, Celso? Até 20 salários mínimos, o Celso está recomendando. E aqui você tem uma ideia, Celso, do prejuízo que o Luciano... Isso é uma pequena parte do prejuízo que o Luciano teve aqui. Ele tem uma pequena mercearia aqui, tem uma pequena sorveteria, ou seja, um caos total. Um bairro onde muitas pessoas idosas moram, um bairro muito antigo, 48 horas sem energia elétrica, sem poder tomar banho, sem absolutamente nada e perdendo o pouco que vocês têm aqui nessa região. Essa aqui foi só uma pequena parte, porque o resto já foi tudo para o lixo. Agora, eu queria saber que o Celso está bem procedimento. Ele já falou para a Silvana, certo? Vocês vão brigar, não vão deixar barato. Com certeza. Com certeza. Agora, olha aqui, o cabeleireiro. Coisão? Oi, estamos na escuta. O procedimento é o mesmo, tanto para o comércio, quanto para o consumidor individual. A pessoa física que é proprietária de um imóvel, de uma casa ou de um apartamento. O procedimento é o mesmo. Procure o Juizado Especial de Pequenas Causas, até 20 salários mínimos. Você soma 20 salários mínimos. Você não precisa, se o prejuízo chegou até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, de 20 a 40 salários mínimos aí, você precisaria de um advogado. Você pode ir lá, fazer de próprio punho a reclamação. O juiz vai chamar a companhia de energia elétrica para uma audiência. Vai ter que se explicar. Se por acaso a companhia chegar com o advogado, o juiz nomeia o advogado de graça para o consumidor e vai dar a sentença depois. E eu espero que todo mundo vá atrás para ver se a gente acaba essa pouca vergonha. Ô Celso, por exemplo, no caso do Luciano, que ele tem uma sorveteria, essa época do ano ele ia estar vendendo muito sorvete, ia estar faturando. Parou o negócio dele. Porque estragaram os sorvetes, né, claro, derreteram. E também ele deixou de ganhar dinheiro. Isso de deixar de ganhar dinheiro, ele também pode ir atrás contra isso? Como é que ele calcula? Exatamente. Esse é o lucro cessante. O dinheiro que ele deixou de ganhar. Então o que ele faz? Ele pega o faturamento do ano passado e do ano retrasado, vê o aumento entre o ano passado e o ano retrasado, junta isso como prova, e cobra da companhia de energia elétrica os lucros que ele não teve por conta da falta de energia elétrica. Isso é bacana o Cavalcanti falar para ele. É bom passar tudo isso para os comerciantes, para as pessoas aí com calma, né? Se não for no ar agora pode ser depois, não tem problema. Porque a gente também tem que falar com as pessoas e mostrar o que elas perderam, né? Com certeza, Brito. E olha só aqui, tem algumas senhoras aqui do bairro, são senhoras que têm idade, são senhoras sexagenárias, são senhoras septuagenárias. E a dona Nilta, ela tem 86 anos. Ela precisa de cuidados especiais e precisa da energia elétrica. Dona Nilta, foi um sufoco terrível aqui no bairro da senhora, com 86 anos não podendo tomar banho, não podendo encontrar energia elétrica para tomar um remédio, absolutamente nada. Foi difícil. Foi muito difícil, eu tive que tomar banho frio. E hoje não amanheci bem, né? Não amanheceu bem de saúde. Não, porque eu não estou acostumada a tomar banho frio. Pois é, Brito. Todas essas pessoas aqui, Celso, eu vou passar detalhadamente essas informações que você deu. Você nos recomenda que a gente procura sempre transmitir para essas pessoas, mas cada uma dessas senhoras aqui está decepcionada, porque a senhora, em muitos anos de vida, não imaginava que ia viver uma situação de um apagão como esse, né? Eu tenho problema de saúde. À noite eu levanto várias vezes para ir ao banheiro e eu tenho um luminário assim na minha cabeceira. Sem luz, eu fico assim, escurando pelas paredes, com medo de cair. Fica com medo de cair. E revolta geral aqui com vocês moradores, né? Porque todo mundo perdeu alguma coisa, né? É grande mesmo, quem não é comerciante também tem as comidas em casa, né? Que você tem que manter na geladeira e banho também. Tem criança pequena que tem problema também de saúde também. E para tomar banho gelado, está esquentando no escuro, na vela. Isso aí não é um dia não, isso aí tem uns três a quatro dias que está assim. Pois é, eu quero aproveitar o que disse aquela senhora anteriormente ali, que contou que ela tem dificuldade à noite, que sem energia ela não enxerga, ela precisa ir várias vezes no banheiro, já é uma senhora com alguma experiência, né? Deve ter os seus problemas de saúde. E essa é uma boa pergunta para ser respondida pelo Celso. Porque no caso dela, como é que ela prova que ela está tendo esses problemas, ô Celso? Para quem ela recorre? Pois é, eu vou responder isso depois do intervalo comercial. A gente precisa fazer um breve intervalo comercial. A gente responde o que vai acontecer com as pessoas que estão doentes, que ficaram mais doentes por falta de energia elétrica. Todo mundo ficou às escuras aqui em São Paulo e em boa parte do sul do Brasil. Mas aqui no programa da tarde, na Patrulha do Consumidor, a gente está tentando colocar um pouco de luz em toda essa situação. Porque você conhece o seu direito. Não é justo com quem paga imposto, não é justo com quem está aposentado, com quem tem problema de saúde, não é justo com ninguém. Com ninguém. O trabalhador, com todos. Até o Otávio Mesquita, que é um artista que, privilegiado como artista, tem condições de se recuperar. Está mais de 50 horas sem luz na casa dele, imagina. Exatamente. Então, ninguém escapou. Ninguém escapou. Todos nós temos uma história para contar nesses últimos dias de como é que fomos afetados sobre esse apagão, sobre os alagamentos, as enchentes. É uma loucura. O Cavalcante, eu te peço para ficar mais um pouco aí, junto com essas pessoas, e até, se quiser entrevistar outros, mostrar outras situações, não tem problema nenhum. Porque nós queremos, sim, colaborar de forma prática. Porque quando a gente fala que a pessoa tem que recorrer, fica um gap, né? Fica uma lacuna. Exatamente. fazer você dos seus direitos e fazer com que você vá buscar esses direitos para que seja respeitado como cidadão. Esse negócio de faltar luz, Cavalcante, é coisa do passado. Hoje a gente não devia nem ter fio em poste, fio elétrico. Devia estar tudo debaixo da terra. Brito, você tem uma ideia antes do comercial? Metade da rua está tendo energia elétrica e a outra metade não tem, Brito. Ou seja, metade da rua aqui, há 50 horas, está sem energia elétrica. Parece brincadeira, é um conjunto residencial, as pessoas estão reclamando. E quem chiou? Quem foi atrás? Quem ameaçou? Quem falou que ia procurar imprensa? Quem falou que ia encontrar a polícia, ia buscar a polícia? Conseguiu energia elétrica. Agora essas pessoas idosas que moram aqui, que não estão recebendo o respaldo do poder público. Como é que fica a situação dessas pessoas aqui, Brito? Vila da Paz. É o que está acontecendo aqui na Zona. Pois é. O Carlos Cavalcante. Vila da Paz. Está aí a dica para a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, a Eletropaulo. Vila da Paz. Deixe todo mundo em paz. Né? Hoje falando dos direitos do consumidor que ficou no lagamento, do consumidor que ficou na escuridão por causa de tudo isso que está acontecendo. Como é que está? Por que está acontecendo tudo isso? Bom, vem aquelas chuvas, cidades despreparadas, pouco investimento em todas as áreas. Falta de estrutura na defesa civil, porque em qualquer país do mundo, Brito, em qualquer país do mundo, existem os voluntários da defesa civil. Aqui, a defesa civil é de funcionários públicos. Os voluntários são cidadãos, como a gente, que a qualquer momento podem ser acionados para ajudar a cortar as árvores, por exemplo, que estão impedindo o caminho das pessoas. Isso não existe no Brasil, porque nós não temos terremoto, nós não temos vulcões, etc. Mas tem que ter para situações como essa, que a gente está vendo, de alagamento, de árvores tombadas e de uma série de outras coisas que podem acontecer. Até parece que eles não sabem que chove nessa época do ano, né? Todo ano chove. E é assim, o resultado é muito parecido em todos os anos. Porque aí, nesse ano aqui, a marca são as árvores. Mais de mil árvores caíram. Então, essas árvores que já vinham sendo maltratadas, podas feitas de forma errada, as árvores despengam em cima dos fios, rompem os cabos, rompem os fios que passam por cima e deveriam já estar debaixo da terra, mas continua tendo posse para tudo o teu lado. Aí, interrompe o sistema de abastecimento de energia elétrica. E o que que vem? Vem o prejuízo da população que a gente está mostrando aqui. alimentos, não consegue chegar no médico, computador, eletrodoméstico, pifa. Outra senhora falando lá, nós vamos voltar com o Carlos Cavalcante, direto da Vila da Paz, onde as pessoas estão indignadas com as perdas. Sem paz nenhuma, né? Exatamente. Perderam a paz, inclusive. A senhora lá falando que de noite ela precisa ir muitas vezes ao banheiro. Ela deve ter algum problema de saúde. E ela não consegue ir, porque no escuro fica mais difícil. Carlos Cavalcante, por favor, as pessoas têm tanta coisa para dizer aí, né? Pois é, Brito. Vila da Paz aqui virou a vila do desassossego, a vila do sofrimento durante essas 48 horas que essa situação da falta de energia elétrica aconteceu por aqui. Eu conversei com todas essas pessoas aqui, atendendo as recomendações que o Celso deu, enfatizando as pessoas que acompanham o programa. Vocês entenderam direitinho quais providências devem ser tomadas, né? Sim, eu quero agradecer também ao programa da tarde, o Celso Russomano, o Brito, a Tiziane, pelas informações e a gente vai correr atrás dos nossos direitos. Tá certo. Bom, Brito, e a situação aqui foi tão difícil que até o ventilador aqui acabou queimando, né, Luciano? Até o ventilador foi embora. Já é mais alguma coisa para você contabilizar no seu prejuízo? Com certeza. A gente vai atrás disso aí. A gente queria agradecer o Celso, o Brito, você também pelas informações que passou para a gente e a gente vai correr atrás. Pode ter certeza. Vamos correr atrás. Cessa, portanto, aí são as informações aqui da Vila da Paz e essa comunidade aqui precisa de atenção, precisa de carinho, viu, dona Nilta? Com certeza. E que não falte mais energia. É verdade. Esperamos por isso. Tá certo. 87 anos junto com a gente aqui, todas essas pessoas aqui. E aí, gente, um abraço aí para vocês aí, olha, de forma espontânea, a comunidade participando do nosso programa aí. Segue daí, Brito. Obrigado. Parabéns, Cavalcante. E é o seguinte, o Cavalcante vai passar esses detalhes agora para as pessoas ali e essas pessoas vão passar para as outras também e a gente vai compartilhando essas informações práticas, porque a maioria dos telejornais, até em função de falta de tempo, fala assim, ah, você precisa reclamar. Procurar tal coisa. Mas reclamar como? De que forma? Então, Celso, agora para todo mundo que está assistindo aqui, de repente pegou no meio do caminho, como é que a gente faz se a gente tiver um problema de perda de alimentos, de prejuízo com eletrodomésticos? A quem a gente recorre? Bom, Brito, antes de responder isso para você, eu quero dizer para todos que estão nos assistindo o seguinte, faltou energia elétrica para você proteger seus eletrônicos, eletrodomésticos, a primeira coisa que você faz é, vai lá no relógio, desliga a energia elétrica. Ou tira os produtos da tomada, porque quando volta, pode voltar com pico de energia elétrica. É legal desligar toda a caixa de luz, por exemplo? Exato. O relógio espera voltar a energia elétrica, você liga de novo, já está reestabelecida. Você vai olhando os vizinhos, quem está de luz acesa, se voltou a iluminação pública na rua. Se você fizer isso, você vai proteger os seus eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está reclamando que perdeu, como nós vimos agora, queimou o ventilador. Como a nossa plateia também, a mocinha da nossa plateia, que queimou a televisão dela. Olha, o pessoal está assistindo lá. Então, olha, nesse caso, queimou alguma coisa, faça três orçamentos, faça três orçamentos, entre em contato com a companhia de energia elétrica e opte, pode mandar arrumar pelo orçamento menor. A companhia de energia elétrica, na forma da lei, é obrigado a pagar e indenizar o consumidor pelo produto que foi queimado. Por quê? Porque ela responde independentemente da existência de culpa. Se houve queda de energia elétrica e se houve pico de energia elétrica, quando voltou a energia elétrica, queimou alguma coisa, é responsabilidade da companhia de energia elétrica. Então, você pode reclamar. Se eles não quiserem pagar, Juizado Especial de Pequenas Causas. Para você que é comerciante, pequeno comerciante, ou para você que mora numa casa, não importa. O Juizado Especial de Pequenas Causas pode ser o seu caminho, ou melhor, é o seu caminho, para buscar indenização. A empresa não vai pagar indenização a ermo assim, mas vai pagar por sentença judicial. Então, vocês precisam sim buscar os seus direitos na justiça. Os artigos que fazem parte do Código de Defesa do Consumidor, para os seus direitos, anota aí. O terceiro, o 22 e o 14 do Código de Defesa do Consumidor. Terceiro, 14 e 22. Só citar esses artigos e citar o que aconteceu na sua casa, no seu estabelecimento comercial, a mão mesmo, manuscrito, que você vai buscar seus direitos até 20 salários mínimos, sem advogado, no Juizado Especial de Pequenas Causas. Boa sorte, Vila da Paz, onde está o Carlos Cavalcante. Bom, nós estamos o tempo todo, desde ontem, em cima dessa cobertura especial, porque esse problema é recorrente, vai acontecer chuva de novo, queda de árvore mais uma vez. As pessoas vão ter problema com o fornecimento de energia elétrica e a gente não esquece o povo. E amanhã, amanhã, nós vamos falar com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, que é o órgão fiscalizador das companhias de energia elétrica no país. Nós queremos falar com a NEL, para a NEL explicar o que está fazendo, quais providências está tomando para que essas empresas continuem a fornecer energia elétrica sem perda de nenhum dano ao consumidor. E o papel da Patrulha do Consumidor é exatamente esse. Quando o problema é generalizado, é da coletividade, de todas as comunidades do país inteiro, a gente vai abordar esse problema também. Mas quando é um problema particular, a gente vai continuar atendendo aqui. O Clayton, por exemplo. O Clayton é um cara que está sendo vítima de um problema que já foi tema aqui na Patrulha, aliás, uma centena de vezes, né? Já está vendo. Porque ele comprou um carro financiado. Faz um ano que ele comprou esse carro. E até agora, a agência lá de automóveis não deu documento de transferência para ele. Como assim? Por quê? Por que isso está acontecendo? Vamos ver. Presta atenção, você que está pensando em comprar um carro aí. Vamos ver a reportagem. O porteiro Clayton Meirelles procurou a Patrulha do Consumidor porque comprou um veículo faz um ano. Mas a loja onde o carro foi comprado não entrega o documento. Para complicar mais a situação, o consumidor também não consegue fazer a transferência do carro para o nome dele. Ano passado eu financei um veículo na agência Somacá. E eu paguei a entrada que eu tinha combinado com o dono da agência, que era valor de 5 mil reais. E quando eu fui buscar o meu veículo, ele me informou que só conseguiu financiar com a entrada de 6 mil. E eu falei, ah, mas a gente combinou 5 mil. Ele falou, não, mas tem que me pagar os 6. Eu falei, não, tudo bem então, me dá o recibo para eu fazer transferência do meu veículo. E ele falou para mim que não, que eu era obrigado a fazer com o despachante dele. Só que eu sei que eu não tenho obrigação de fazer com o despachante dele. E ele não quer me entregar o recibo de compra e venda, enquanto eu não pagar os 650 reais do despachante dele. Estou com o meu carro sem documento nenhum, porque ele não quer me entregar o recibo de compra e venda, se eu não pagar os mil reais que ele acrescentou no valor da entrada, mais os 650 reais que é do despachante. O cliente até tentou regularizar o carro por outros meios. Liguei para a financeira, a financeira me mandou todas as documentações para me poder pedir uma segunda via. Fui até o Detran. O Detran tentou até dar entrada. Fiz perícia no veículo, fiz tudo. Só que não consegui pedir a segunda via, por quê? Porque o veículo consta no nome da agência ainda. Fiquei tão nervoso que eu acabei tendo um infarto. Tive sérios problemas de saúde por causa disso. Estou tendo problema na minha casa, na minha família, até no meu emprego, porque eu tenho que ficar saindo do meu emprego para resolver uma coisa que não é resolvida. Para comprovar a dificuldade em solucionar o problema, o consumidor ligou para a agência de veículos. Então, eu quero saber o que você resolveu, como é que vai ficar, se eu vou buscar meu recibo. Eu quero saber como ele ligou lá, porque você abriu uma informação lá, né? E eu expliquei para ele o que aconteceu, estou aguardando a posição de vocês. Quero só o meu recibo. Então, não vou entregar o recibo. Então você não vai entregar o meu recibo. É isso aí, meu amigo. Oi, quem fala? Oi, é a Patrícia. Oi, Patrícia. Então, não tem jeito, né? Vocês não vão entregar... Não, a gente conversou, sabe? A empresa ainda não bloqueou o carro, porque eles comeram bola. Não, mas como é que vocês vão bloquear uma coisa que não pertence a vocês? Olha, o Ulisses, não. O Cleiton, nem com o seu nome, tá? Não, mas não importa, sou eu que estou pagando. Tudo bem, que você que está pagando, mas para o banco isso também não tem nada a ver. Ele deu uma conversa com o teu pai aquele dia... Não, meu pai não tem nada a ver com isso, ele só me emprestou o nome para poder financiar. Você acha que é só isso? O teu pai só emprestou o nome? Sim, só isso. Bom, Cleiton, você já pagou algum seguro obrigatório? Bom, eu já paguei tudo o documento do meu carro, está tudo em dia. Eu quero fazer o meu recido. Segura, você já paga? Está tudo pago, eu quero o meu recido. E a taxa de transferência? Não, eu não vou pagar a taxa de transferência. A taxa de transferência eu pago no VETRAN. Ah, então tá bom. Fala para o teu pai passar aqui. Não, quem tem que passar sou eu. Não, fala para o teu pai passar aqui. Não, eu não vou mandar meu pai. Quem paga o carro sou eu, o carro é meu. Tá bom, tá bom, Cleiton. Tá, e se meu pai for, vocês vão fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Alô, é? Oi, eu quero saber o que vai resolver. Filho, você está querendo ter dor de cabeça para quê? Você está me devendo há um ano e meio, você me falou uma vez em pagar. Eu estou te devendo o quê? Mil reais. Ah, mil reais. Aqueles mil reais que você acrescentou na entrada. Não, eu acrescentei nada na entrada. O acordo foi combinado cinco, foi cinco. Não, não foi combinado cinco. Foi combinado cinco, você acrescentou mil. Não, eu coloquei nada na entrada. Você acrescentou. Se eu, eu provo alguma. Não? Não, eu provo. E se eu te pagar os mil? Você vai estar com o meu recebo, aí se eu for, aí com os mil reais. Se você pagar os mil, o documento fica pronto em dez dias. Ó, Alexandre, eu vou fazer o seguinte, esses mil reais aí, eu não vou pagar não, porque não estava combinado, beleza? Não estava combinado. Não, não estava. Não estava, sim, Chico. Entendeu? Eu vou buscar meus direitos. Então tá, eu vou buscar meus direitos. Tá bom. Aí você prova que eu te devo mil reais. Não tem problema. Fica tranquilo. Eu tenho todos os... Tá bom. Vocês viram que ele quer cobrar mil reais que eu não devo pra ele e que eu não vou pagar porque eu não acho justo, porque não foi combinado. Eu tinha um tratado com ele, ele está vindo com outro. Por isso eu peço pra vocês da Patria do Consumidor que me ajudem. Parabéns, Cleiton, que está aqui junto com a Ticiana e Pinheiro no auditório. Parabéns mesmo, gostei da altitude dele, viu, Brito? É isso mesmo, não é justo pagar. Esse negócio de despachante da agência, todo mundo que trabalha nessa... Não é todo mundo, também não vamos generalizar, mas muita gente nessa área de comércio de carros quer que você use o despachante da loja, da agência. Eles querem ganhar em cima, né, Brito? Exatamente. A verdade é essa, mas o Cleiton já... É intermediário para tudo quanto é lá. Pois é, o Cleiton está aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado. O seu Ulisses também está aqui, vai participar com a gente, mas o senhor pode ficar aí sentadinho, tá bom, seu Ulisses? E aí, Cleiton? Vamos lá, traz o Cleiton pra cá pra gente... E aí pra cá, vamos tentar resolver, está difícil, né? Chega aí, Cleiton. Estava quase impossível até eu conhecer vocês, né? Parabéns. Cleiton, vamos começar pelo seguinte, pra você que está nos assistindo. Então, toda vez que você for comprar um carro de uma agência de automóveis, não importa se o veículo é novo ou usado, tem que estar no nome da agência. Tá em nome de quem esse carro? Tá no nome da Calpac, que é a empresa que ele compra o carro pra revender. Ou seja, não está em nome da agência? Não. Pois é. Então, toda vez que você vende um carro, você particular vende um carro para uma agência de automóveis, eles têm que ter uma nota de entrada, eles têm que emitir uma nota de entrada. Na hora que eles forem vender o carro para o consumidor, eles têm que emitir uma nota de saída. A não emissão das notas já caracteriza crime contra a ordem tributária. Lei 8.137, a pena é reclusão de dois a cinco anos. E eles não fazem isso pra não precisar gastar dinheiro, né? Mas é claro, Tito, você tem toda a razão. Eles fazem isso, passam direto do proprietário anterior para o proprietário atual, pra não pagar imposto. Começa aí. Segundo, tudo que é tratado tem que estar no papel. E quem tem que provar o que está no papel não é o consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em juízo, você pode pedir inversão do ônus da prova. Que negócio complicado, né? É, o nome é complicado, mas a gente já está começando a ficar especialista aqui. Aperta a sécula SAP. São muitos casos assim, né? A inversão do ônus da prova, pra você que está nos assistindo, é o seguinte, quem tem que fazer a prova de que você, consumidor, não está falando a verdade, é o fornecedor. Provando com documentos. Então, já começou errado porque não tinha nota fiscal. Começou errado porque não deu recibo pra ele. Toda documentação que ele tem do carro veio da financeira. O carro está com gravame, agora a gente não sabe. O que é gravame, pra você que está nos assistindo? É no rodapé do teu documento, está escrito alienado fiduciariamente, ou seja, tem um banco, tem uma financeira por trás dessa história toda, que tem a propriedade do carro. Você tem a posse até que você termine de pagar o carro e a propriedade continua sendo a financeira até que você quite o veículo. Ô Celso, a não ser que eles não consigam fazer a transferência, é porque o proprietário anterior tem algum problema com o carro. Pois é, o carro não, a gente já levantou, o carro não tem problema. O problema todo é que esse negócio de obrigar o consumidor a pagar o despachante da agência de automóveis, fere o Código de Defesa do Consumidor. Isso não pode, né? Não pode. Isso é proibido. Então, vamos lá, no que a lei diz, se eles se negarem a devolver os documentos que pertencem a ele, caracteriza o crime de apropriação indébita, que seria mais ou menos isso que você falou, o sequestro dos documentos. Mas veja bem, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação ao direito do consumidor. E, no caso dele, ser obrigado a pagar o despachante da agência de automóveis, fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, veja bem, olha aqui, olha o texto da lei. É vedado, é prática abusiva, é vedado ao fornecedor de produtos, que é o fornecedor à agência de automóveis ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento do produto ou do serviço a outro produto ou outro serviço. O que está acontecendo aqui? Ele está condicionando a venda do carro ao serviço do despachante da agência de automóveis. É quase uma venda casada, assim? É isso, Brisa. É uma venda casada e está tudo errado, né? É uma venda chamada popularmente casada, proibida, tem multa, a multa é pesada, depende do faturamento da empresa e essa agência pode ser multada. Agora, Celso, eles tinham falado que era 5 mil reais, depois também cobraram 6 mil reais, já está errado aí, né? Pois é, Tice, o que acontece aí é o seguinte, ele fez um trato e pagou 5 mil reais de entrada e financiou o resto. Quanto era o valor do carro? Bom, ele me informou que era 12 mil reais. 12 mil reais. Era o valor do carro. Então, eu vi a documentação aqui e ele, você financiou aqui, olha, 8 mil reais de acordo com a documentação que eu tenho aqui em mãos. Foi 8 mil reais, olha. Foi financiado, valor total financiado, 8.260 reais e 12 centavos. Correto? Correto. Você deu mais 5, não foi isso? Mais 5 mil de entrada. O carro valia 12, não é isso? Está quitado. Ele recebeu os 8 mil da financeira, recebeu os 5 teu, quitou o carro. Não, no meio da história toda, ele inventou mais mil reais. Despachante. Não, não é nem despachante, não. Eu não sei da onde. Não, ele quer 1 reais e fez a conta errada, né? Vamos ligar lá? Falou que fez a conta errada. Vamos ligar na loja para saber dessa história. Ele justificou para você como? Ele alegou para mim que ele não conseguiu financiar com 5 mil de entrada, que ele teve que passar 6 mil para a financeira para poder liberar o financiamento. Mas então o despachante ia sair na moleza. O meu nome da loja? Calpac. 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 Calpac, acho que seria parte, né? Somacar. O despachante é mais 650. Além dos mil reais, você teria que pagar mais 650. São 1.650, na verdade, o total. Somacar é o nome. Onde fica essa agência? Fica ali na Cis Ribeiro com a Gabriela Mistral. Na Zona? Na Penha, Zona Leste. Zona Leste de São Paulo. Somacar? Na Penha, né? Somacar, na Penha. Alô? Alô? De onde falam? Patrícia? É, Patrícia, é Somacar? É da Somacar? Alô? Oi, Patrícia, está me ouvindo? Quem é? É o Celso Russomano, tudo bem? Quem? Celso Russomano, tudo bem? Patrícia? Está me ouvindo? Patrícia? Será que ela desligou o telefone? Ou ela perdeu a voz, que levou um susto, ou caiu a linha, a gente vai ligar de novo. Patrícia, está me ouvindo? Alô? Oi, Patrícia, é o Celso Russomano, tudo bem? Celso Russomano? Exato, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 160 países pela Rede Record Televisão. E estamos aqui recebendo, eu, o Brito e a Tiziane, nós estamos recebendo aqui o Clayton, que comprou o carro de vocês junto com o pai deles, você sabe quem é o Clayton? Hein, Patrícia? Filho do seu Ulisses. Oi, Patrícia, você conhece o Clayton e o Ulisses? Conheço. Então, eles compraram o carro de vocês e depois da compra do carro, as regras da compra e venda foram mudadas, né? Não era mais 5 mil de entrada, eram 6 mil de entrada e o despachante tinha que ser o da agência de automóveis. Aonde está escrito na lei, Patrícia, que o despachante tem que ser o da agência de automóveis? Hein, Patrícia? Oi. Oi, estou te perguntando, aonde está escrito na lei que o despachante tem que ser o da agência de automóveis? Hein, Patrícia? Olha, ô Celso, ele veio aqui a semana passada com o pai dele e conversou comigo, certo? E agora, se ele foi aí no seu programa, aí eu não sei, porque ontem ele conversou comigo e falou que vinha aqui para me acertar. Você vai acertar com ele se ele for aí? Você vai entregar o documento para ele, direitinho como manda a lei, ele vai fazer com o despachante dele ou se ele quiser... Eu não fiz, na verdade, ele financiou o carro no nome do pai dele. Não tem problema, o pai dele está aqui com a gente também. Ah, o pai dele está aí com vocês? Tá, pode falar com ela, Ulisses, pode falar. Oi. Pode falar. Oi, seu Ulisses. Você vai resolver esse problema do documento para nós? Oi, seu Ulisses, o senhor pode vir aqui, que o senhor, sempre que o senhor veio aqui, o senhor foi muito bem tratado. Nós precisamos saber se vai resolver o problema. O senhor tem aí na televisão, é um direito que o senhor tem. Tá. Então, dentro do direito dele, ele quer receber os documentos do carro, não vai pagar os mil reais, porque nem nota fiscal foi emitida. E eu não quero nem discutir a nota fiscal aqui, porque senão vai sobrar para a agência de automóveis. Eu quero discutir o direito do consumidor. Eles vão aí buscar os documentos, você entrega os documentos para ele, a gente volta aqui na televisão para mostrar que resolveu. Só um minutinho, espera só um minuto. Pois não. Gente, que absurdo, bem tratado. Bem tratado é uma obrigação, você tratar bem seus clientes. Você tem razão. Agora tem que resolver o caso. Bem tratado, não. Você não foi bem tratado, Cleiton? Não, bem tratado, não. Não? Não tá garantindo, ela não tá garantindo que vai resolver o problema do jeito que você quer. Tá só dizendo que ela vai continuar tratando vocês muito bem. Mas tem que resolver não é do jeito que ele quer. É do jeito que a lei manda. A última vez que eu fui lá, o marido dela, o Alexandre, ele quis partir para a ignorância, quis partir para a briga comigo. Ah, foi violência? Foi por isso que você teve um problema no coração? Sim, sim, devido aos nervosíssimos. Como é que você teve um princípio de infarto? Inclusive, só de ouvir a voz deles agora, eu começo a passar mal, eu começo a ficar nervoso. Fica nervoso, fica calmo. Segura a onda aí, nós vamos continuar nesse assunto, vamos trazer o jornalismo com informações a respeito de falta de energia elétrica, chuva se chover em São Paulo ou em qualquer parte do país. E mais direitos do consumidor diante de tudo isso, esse colapso que vive São Paulo. Aliás, o Brasil está vivendo esse colapso todo aí. Falta tudo nesse país. É o país do não tem, não funciona, não pode, não tem jeito. De volta com o programa da tarde. É isso aí. E nessa volta do programa da tarde, nós estamos recebendo o Cleiton aqui na Patrulha do Consumidor. Comprou um carro lá, faz um ano que comprou, não consegue transferir os documentos. Vocês estão dizendo lá na loja que ele deu uma entrada de 5 mil, mas que tem uma diferença de mil reais, ele não concorda. Ligamos lá, falamos com a Patrícia que disse, eu conheço o caso, vem aqui, vocês sempre foram bem tratados. O Alexandre falou, não é bem assim. Porque outro dia, o Alexandre, né, que trabalha lá, como é o nome dele? O marido dela, né? Parece que não tratou vocês muito bem. Mas agora quem vai entrar nessa parada aqui é o vendedor. O nome dele é Leandro. E ele está na linha, hein, Celso? Vamos lá, Leandro. Leandro. Alô. Alô. Estava na linha, falando com a nossa produção até agora. Alô, Leandro. Alô. Ué, o Ricardo de novo lá? Enquanto ele não vem, conta pra gente como é que foi isso que aconteceu. Inclusive seu pai já tinha comprado. Ulisse, Ulisse. Aí eu tinha um veículo, eu perdi uma perca total, infelizmente, e recebi o estivalente de 5 mil do seguro. Meu pai falou, ó, vamos lá que ele tem um carro legal. Falei, tá bom, vamos lá. Aí vi o carro, gostei desse carro. Ele, ó, quanto você pode dar de entrada? Eu falei, 5 mil é o que eu tenho. Você diz que 5 mil é o que você se propõe a pagar. Essa é a sua proposta. E ele concordou. Aí ele falou, não, 5 mil tá bom, dá pra fazer o financiamento. Esse daqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ó. Que ano que é o carro? Esse Renault aqui que a gente tá vendo. Um Renault 2003, hein? 2003. O Renault que você comprou faz quanto tempo? O carro tá bonito pela foto da perícia, né? O carro tá bem... Tava mais. Devido a ele ficar parado lá e eu não pôde andar, a molecada... Um ano e dois meses o carro tá parado. Um ano e dois, um carro parado na porta da tua casa? Não, fica na garagem da minha mãe e o máximo que eu pego é pra minha porta pra poder lavar e cuidar, né? Guardar de novo. E guardar de novo. Isso porque você não recebeu nenhum documento nem pra transitar pro carro? Nada, nada, não recebeu nada do carro? Corre o risco de ser preso, né, Celso? Se você for parado numa blitz, por exemplo, não tem documento do carro, como que ele vai provar que o carro é dele? Exatamente. Aí você foi atrás do documento lá, tem que transferir, porque senão você não consegue. É, aí eu falei pra ele, eu falei, então, eu preciso do recibo pra poder levar pro despachante e transferir pro nome do meu pai, né? Aí ele falou, olha, você não vai levar pro despachante, você tem que fazer com o meu despachante. Isso já tá errado. Isso a lei estabelece, né, a Tis tá falando aí, que é chamada popularmente a venda casada. No Código de Defesa do Consumidor é chamado de venda condicionada, condicionar a venda do produto, que é o carro, ao serviço do despachante. Isso é prática abusiva, cabe multa, fere o Código de Defesa do Consumidor, é proibido. Você tem o direito de fazer com quem você quiser o seu seguro ou fazer o seu serviço de despacho. Alô? Leandro, tá na linha. Alô? Oi, Leandro. Oi? Oi, é Celso Consumano, tudo bem? Tudo bem, Celso. Então, Leandro, você já tá por dentro do caso, como é que nós resolvemos o problema? A moça que ela falou comigo me posicionou agora, eu tô dentro do caso, sim. Então, a gente quer resolver o caso, ele precisa da documentação do carro. Ele não recebeu, ele não... Eu preciso transferir esse carro o mais rápido possível também, Celso. Não entendi. Eu também preciso transferir esse veículo o mais rápido possível também, eles também estão conscientes desse fato. Então, mas acontece que ele tem o direito de fazer sozinho, se ele quiser ir no Detran, contratar o despachante dele e não é obrigado a fazer com o seu despachante. Acabou ocorrendo, Celso. Ele, quando retirou o carro da empresa, ele teve um veículo que era um Fiesta, só que o princípio, o seu prazo que você tem, ele... Oi? Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. O que acabou ocorrendo, ele comprou um carro aqui que ele teve um veículo sinistrado. Exatamente, ele já contou isso pra gente. Ele me posicionou e me fez um pagamento e ficou faltando uma diferença de mil reais. Peraí, então vamos lá. Ele alega que não tem, eu prefiro ficar no prejuízo dos mil reais, não tem problema. Tá. O que acabou ocorrendo. Então tá resolvida essa parte. Ele tomou uma multa por ter deixado a esposa dele sem habilitação... Mentira. Andar com o veículo, a polícia militar aprendeu a documentação do veículo e entraram com um bloqueio pra fazer esse documento. Ele tem que fazer uma história do veículo na polícia militar. Peraí. Peraí, 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 peraí um pouquinho. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele disse que não aconteceu isso. Mentira. Mentira, minha esposa nem dirigir não sabe. Sua esposa nem dirigir sabe. Existe isso aí, sim. Existe esse fato da esposa dele ter pego o veículo e ter a documentação ter ficado preto junto à polícia militar. Você tem a multa? O tanto que ele fez toda a parte de pagamento dos débitos, dessas multas, ou foi em novembro ou foi em dezembro agora. Até o senhor Ulisses, que é o pai dele que se encontra aí no auditório, veio no começo do ano aqui na loja buscar o recibo do compra e venda de um Celta que eu vendi pra ele e de imediato eu fui no cartório reconhecer firma. Bom, então vamos fazer isso. Ele já me contou. E fazia mais de um ano também que ele não aparecia aqui porque também tinha débitos. Eu entendi as pessoas que eles pediram pra esperar. O Ulisses me contou que já recebeu o documento do carro dele. Já, já recebeu. Já me contou. Falta do filho dele. A mãe que ele veio retirar na terça-feira, eu falei, olha, a tarde tá com a senhora e isso é entregue, entendeu? Bom, deixa eu te falar. Pois não. O carro já tá alienado para ele. Pelo menos é a documentação que eu tenho, correto? O senhor Ulisses, o Celta tá tudo certo. Correto. Então, se você der o recibo, se você der o recibo pra ele, ele pode no despachante ou no Detran, ele vai licenciar o carro, ele vai ter que pagar a multa. A multa tá por conta dele. O Celso, o que acabou ocorrendo? Eu me proponho a fazer o documento, eu vou esquecer os mil reais porque eu prefiro dormir em paz na minha vida e ficar tranquilo. Porque eu sei o que é certo e a lei de Deus ela manda lá na frente, entendeu? A única coisa que eu prefiro, o seu livro é uma cópia do recibo, uma cópia da habilitação dele ou do SIC ou do CPF, RG, de um comprovante de endereço e do Renault Clio, que o Detran exige hoje um logo fotográfico com o número do motor e do chassi que o Clayton... Tá aqui nas minhas mãos. Tá aqui nas minhas mãos. Ninguém te chamou de desonesto aqui. Eu tenho três livros pra criar e eu estou no mesmo ponto desde 1997. Tá bom. Então, nós vamos mostrar a sua intenção... Eu apontar da data que ele me entregar aqui, que ele deixe um protocolo, se ele vier amanhã na empresa. Você passa lá... O CPF, RG, comprovante de endereço, que é o laudo que o despachante da concessionária me solicita, correto? Hoje mesmo... Eu posto 20 dias úteis pra entregar esse documento pra ele. É bem provável que saia antes, tá? Hoje mesmo o Ulisses vai passar aí, vai levar tudo que você precisa e eu faço questão de voltar aqui pra te dar parabéns depois, tá bom? Eu agradeço. Não havia necessidade disso tudo, mas assim, você tá no ar e eu parabenizo. Eu sou seu eleitor e na próxima eleição você pode contar com o meu voto, porque eu não tenho nada a esconder, Celso. Obrigado, viu? Olha, um abraço pra você. Nós voltamos aqui pra mostrar que se você quiser vir aqui entregar o documento pra ele pessoalmente, a gente te recebe aqui com todo carinho, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito bem. É assim que tem que ser. Conversando, a gente se entende. E aí você vai lá ou vai mandar o seu pai lá e ele vai te entregar esse documento e vai dar tudo certo. Se não der, você conta pra gente que a gente volta a cara. Eu não vou, porque na gravação ele falou que não quer ver nem minha cara na agência. Não tem problema. Seu pai vai lá, o pessoal não. Seu pai vai lá e resolve o problema. Ele só precisa resolver, né? Tá bom? Não precisa olhar pra você. Graças a vocês, né? Nem te tratar bem lá. Aliás, essa é uma coisa que a gente tá aprendendo aqui na Patrulha do Consumidor. A gente não deve, não pode levar pro lado pessoal. Exatamente. Todo mundo tem os seus argumentos, estejam eles certos ou não. O importante é que no final, no consenso, no combinado final, as duas partes estejam de acordo, né? Exatamente. É bom para ambas as partes. Estando bom para ambas as partes, tá bom pra gente também. Tá, Cleiton? Mas avisa a gente se não der, tá? Não, pode ficar tranquilo. Boa sorte. Eu agradeço vocês, sou fã de vocês. Eu vou acompanhar o cara. Boa sorte. E a minha esposa assiste vocês todos os dias.